É incrível, nada desvia o destino Hoje tudo faz sentido E ainda canto a perder E a vida tão generosa comigo Veio te amido a mim Me apresentar a você Paralisa o seu olhar, paralisa Seu quadro em mim Me ilumina, tudo ao redor Minha vida Sai de mim, me pulsa Junto a você, vou me usar Cruce, caseiro e vacina E Deusa com arte, menina